Cuidado. Do que é que tu não falaria no teu Instagram? Olha, eu não falo de política. Religião, eu também procuro não falar muito. Eu, de vez em quando, eu posto tudo. Mas, um bumerangue e outro, sabe? Mas, política, eu acho que é... Peraí, como é um bumerangue de religião? Como é? Sei lá, você na missa. Ah, tá, tá. Entendeu? Na missa do padre Monteiro. Pois é, aí eu procuro não adentrar muito nisso.